Música Esta quinta-feira o dia foi de encantamento para amazonenses e turistas que não conheciam o Teatro Amazonas por dentro. A entrada foi gratuita e com direito a guia explicando tudo sobre o monumento. O dia ensolarado deixa um dos cartões postais da cidade ainda mais bonito. E nesse aniversário de Manaus, muitos aproveitaram para visitar gratuitamente as dependências do Teatro Amazonas com direito a guia turístico. Samanta fez questão de trazer o pequeno Gabriel. Essa obra de arte, que é o teatro, e começar a apresentar para o meu filho. Quem foi pela manhã ainda pôde acompanhar o ensaio da Orquestra Amazonas Filarmônica. Depois puderam conhecer a história do local. Essas turistas gostaram. Está aberto ao público, tudo muito legal. Já conseguimos entrar imediatamente que chegamos, conseguimos ver a sessão de visita. Lustres de Veneza na Itália, piso feito com 12 mil peças de marcheteria e o teto com Vitória, a deusa das artes, chamou a atenção desse espaço. Este aqui é o Salão Nobre do Teatro Amazonas, onde aconteciam grandes bailes em 1895. E quando se sai aqui do Salão Nobre, nós estamos aqui agora na varanda frontal do teatro. E chegando aqui é possível ver todo o Largo de São Sebastião. Se você amazonense não pôde vir nesta quinta-feira, pode entrar de graça, qualquer dia da semana. A gente então traz a gratuidade para qualquer pessoa natural de município amazonense, comprovando a sua naturalidade com o RG, carteira de trabalho, sextão de nascimento. Aqui na bilheteria você vai retirar o ingresso cortesia. Realmente um passeio que vale muito a pena. E nesse momento, no Passo da Liberdade, está acontecendo a inauguração do Centro Cultural Oscar Ramos e a apresentação do Hino de Manaus. Valdir está lá ao vivo. Valdir Adriano, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o Centro Histórico de Manaus ganha uma programação cultural vasta em alusão aos 350 anos de Manaus. Essas duas casas que você vê aqui ao fundo, essa de cor rosa e também a de cor verde, respectivamente de número 69 e também 77, aqui na rua Bernardo Ramos, passou a ser o Centro Cultural Oscar Ramos. E essa não é a única inauguração que vai ter essa noite aqui no Centro Histórico de Manaus. Daqui a pouco também vai ter, tocada pela camerata da Universidade do Estado do Amazonas, o Hino de Manaus, aqui próximo onde nós estamos, no Passo da Liberdade. E também vale ressaltar que durante essa solenidade também vai ter a entrega do Prêmio Literário da Cidade de Manaus. Então, são vastas, tem muita programação aqui no Centro da Capital para comemorar os 350 anos de Manaus. E vale, claro, a presença de você, manauara, para conferir toda essa programação. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Valdir. E hoje continua a programação em comemoração aos 350 anos de Manaus, na Ponta Negra, com a segunda noite do tradicional Boi Manaus. Entre as atrações desta quinta-feira estão vários artistas do Boi Bumbá, como Israel Paulain, Klin Gerar Aújo e Davi Assayag. Ontem, no primeiro dia do evento, 18 mil pessoas participaram e celebraram a chegada da nova idade da capital com uma queima de fogos. E a gente segue falando de aniversário porque hoje muitos manauenses não estão aqui para comemorar os 350 anos da capital. Mas, como Manaus é uma cidade diferente, é no coração dos filhos desta terra que a saudade bate mais forte. E a distância é apenas um detalhe. 4 horas da tarde e o sol segue imponente aí em cima. Bem que a gravação poderia ser em Manaus, mas o Joaquim está em outra capital, na do Brasil. Tem mais de 30 anos que ele se mudou para Brasília. Só que o coração, esse, continua batendo mais forte por esta cidade do norte. A convivência na cidade, aquela festa, o povo, né? Sinto muita falta de tudo isso, da cultura, mas sobretudo da família e da culinária. Brasília reúne gente de todos os cantos do país. Pessoas que vieram trabalhar, se aventurar e se jogaram numa nova experiência. A Lúcia e o marido saíram do Amazonas há mais de uma década. Se sentem em falta, lógico, dos amigos, da família e da comida. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu queria era voltar. Porque eu sentia saudade de tudo. Da família, eu sentia saudade da cidade mesmo, dos lugares, dos sabores, do cheiro, das pessoas. De andar pelas ruas, de coisas que a gente não dá muito valor quando está vivenciando aquilo. Quando a gente fica sem, para mim foi complicado. Os amigos estão sempre trazendo o peixe de Manaus. A farinha do arini também nunca falta em casa. A pimenta murupi temos sempre em casa também. Temos tudo de lado, na verdade. X caboclinho, queijo, coalho, banana frita e tucumã. Meu coração acelera só de lembrar. E não é apenas uma lembrança gastronômica. A verdade é que tem comida que alimenta o corpo e também a nossa alma cabocla. Transporta a gente para outro lugar. Eu, manalense raiz que saí de lá há sete anos, aprendi uma coisa nesse meio tempo. Que você pode até não saber para onde vai. Mas é preciso ter um lugar que possa voltar sempre que precisar. Daqui de Brasília, meu pensamento voa longe, bem longe. Exatamente 3.416 quilômetros para a terra do Rio de Águas Escuras, da Ponta Negra, do Tambaqui, da farinha d'água. Nesse aniversário de Manaus, é bom saber que a gente pode até não morar mais nela. Só que como ensinou o poeta Anibalbeça, ela mora bem dentro da gente para sempre. A cidade que eu amo, pelo seu teatro, pela sua pujança econômica, pela sua cultura, pelo seu folclore, pela sua gente. Sobretudo pela sua gente, na sua origem indígena, na sua mestiçagem, a qual eu sou também. Então, estando aqui em Brasília, meus parabéns para Manaus. E Manaus, eu te amo. E a TV em Tempo deseja parabéns a Manaus pelos 350 anos. O Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. A A TV em Tempo de Natali. A TV em Tempo de Natali. A TV em Tempo de Natali. Amém.